Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Descomplica. A gente descomplica a sua dúvida. Meu nome é Edu Anciola, professor e coordenador aqui da Escola Superior de Cerveja e Malte. A pergunta de hoje é a seguinte, do nosso amigo Marco Celere. Ele pergunta o seguinte, Uso de nutriente para lama de levedura e na abraçagem, zinco, levedo, como utilizar? Ele agradeceu e disse que está aprendendo muito com as nossas dicas. A gente que agradece pela pergunta, Marco. Seguinte, você tem algumas possibilidades para trabalhar com nutrição de levedura. Geralmente nutrientes de levedura são adicionados no final da etapa da fervura, seja ele zinco ou levedo previamente preparado. A questão do zinco, a quantidade que você vai utilizar é muito pequena. Não vai passar de 0,15 ppm. É uma quantidade bem pequenininha mesmo. É até difícil pesar para uma realidade caseira. E levedura também é uma quantidade bem pequena. A minha sugestão para você, cervejeiro caseiro, é comprar aqueles nutrientes prontos que já vêm em cápsula. Uma cápsula para 20 litros resolve infinitamente o seu problema, beleza? Beleza? Ótima cerveja a todos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar para a galera. E faz o seguinte, deixa uma dúvida aqui embaixo, vai ser bem legal responder. A gente se vê. Até lá.